Vamos ao vivo agora com o Flávio Veras, gente, porque hoje tem protesto, viu? Hoje é dia de protesto nacional, hospitais, Santa Casa de todo o país fazem protesto hoje por falta de recursos. Aqui em Três Lagoas não será diferente. O Flávio Veras tem informações pra gente ao vivo agora de como será esse protesto aqui em Três Lagoas, Flávio. Três Lagoas também aderindo a esse protesto nacional. Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. É isso mesmo, Ana Cristina. Esse protesto está marcado aqui na frente do Hospital Regional. Às nove da manhã, os profissionais da saúde irão se mobilizar. Esse movimento nacional é pra melhorar a saúde financeira dessas instituições. Como forma de protesto, as cirurgias eletivas, também os atendimentos eletivos estarão suspensos nesta terça-feira, porém serão reagendados. Não é só aqui, como você já adiantou, não é só aqui em Três Lagoas que vai acontecer esse protesto. Esse protesto abrange mais de 5 mil instituições filantrópicas de todo o país. De acordo com a administradora do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, o objetivo é sensibilizar as autoridades, o Ministério da Saúde, o SUS, pra que aumente esse repasse e derrube esse déficit das instituições. Por exemplo, Ana Cristina, aqui em Três Lagoas, o Hospital Auxiliadora deve 10 milhões de reais. E a gente sabe o tanto que essas instituições contribuem para o SUS, principalmente agora na pandemia, que foi muito importante esse auxílio, não só dos hospitais federais, municipais, mas também essas instituições filantrópicas. Por exemplo, aqui em Três Lagoas, no Hospital Auxiliadora, 86,70% dos pacientes são oriundos do SUS. Hoje o hospital tem 163 leitos, com registro de internações, são 673,509 cirurgias por mês e 1.329 sessões de hemodiálise. Portanto, esses hospitais são muito importantes. Um exemplo também, ontem, o Marco Antônio Caldeirão, em entrevista que ele deu pra você no RCN Notícias, ele falou que um leito de UTI por dia, ele gasta, em média, 800 reais. No entanto, o SUS, ele repassa aí pro hospital pra fazer esse atendimento, 600 reais. Então, esse déficit é muito grande. Reforçando a informação, hoje o hospital deve 10 milhões. E depende aí de emenda parlamentar, depende também de a sociedade civil se mobilizar e fazer doações pra poder fechar essa conta, porque senão ela não fecha, Ana Cristina. Voltando agora a informação pra gente deixar claro quando que vai ser esse protesto aí dos profissionais da saúde. Vai ser às 9 da manhã, aqui na frente do Hospital Auxiliadora, na Rua Paranaíba. Eu volto com você, Ana Cristina. Então, vamos lá.